Olha, no verão é difícil ficar sem ar-condicionado, não é mesmo? Mas é preciso ficar atento, porque a manutenção do aparelho é importante. Sem manutenção, gasta mais energia, ter menor vida útil e pode colocar em risco, inclusive, a sua saúde. Olha, existe uma lei federal que obriga a manutenção preventiva em aparelhos de ar-condicionado em locais públicos e de grande circulação de pessoas. Olhando assim na parede, nem dá pra perceber. Mas basta abrir o aparelho do ar-condicionado que a gente consegue entender melhor como tudo funciona. Para o ar sair geladinho, ele passa por esta estrutura chamada de serpentina. É aqui que ficam grudados poeira, ácaros, vírus e bactérias se o aparelho não estiver bem limpo. Segundo este pneumologista, esses micro-organismos podem causar doenças. Quanto mais gente no mesmo lugar, quanto mais usado o aparelho e quanto mais sujo, maior o risco para a saúde, inclusive de doenças graves, como a pneumonia causada pela bactéria legionela, que pode ser fatal. Além disso, o ar-condicionado resseca as mucosas do aparelho respiratório, o que facilita a ação dos vírus. Então, gripes, resfriados, as rinites, os sangramentos nasais, as obstruções nasais, as faringites, as dor de garganta, as amidalites. E para o aparelho, este é o aparelho respiratório superior, e para o aparelho respiratório inferior, nós teremos as bronquites, os alérgicos, que são 20% da população, ela é alérgica, tem asma, rinite, tem as bronquites. Então, elas vão ter uma exacerbação dos sintomas de suas doenças. Podemos ter casos de até pneumonia. Por isso, é importante ficar de olho na manutenção do aparelho do ar-condicionado, além da limpeza periódica dos filtros de ar, que deve ser feita pelo menos uma vez ao mês. Todo mês, as mensais devem ser feitas retirada de filtro, higienização do evaporador, retirada de sujeiras aparentes. E as trimestrais já englobam um pouco mais de medição, já envolve a unidade externa, o pessoal deve medir a pressão. Manter o aparelho limpo e em dia tem também outra vantagem. Manutenção é a chave da durabilidade de qualquer equipamento. Se você faz a manutenção mensal, trimestral, semestral, você amplia cinco vezes mais a durabilidade da máquina. Por quê? Porque trabalha com a pressão correta, com a corrente elétrica correta, com a alimentação correta, e aí não danifica as partes mecânicas. Com a manutenção do aparelho em dia, o ar-condicionado pode continuar sendo usado numa boa, por qualquer pessoa de qualquer idade. Só fique atento à temperatura ideal. Desde que a pessoa tome os cuidados necessários, não deixando, por exemplo, o ar-condicionado em temperaturas muito baixas, o ideal seria entre 22 e 25 graus. Se você se hidratar, se você não ficar entrando e saindo muito desse ambiente, eu acho que você pode utilizá-lo sem nenhum problema.